Música Bom dia Leste e Norteeste, Minas, sobe o som, eu quero ouvir ó, silêncio, tchau, vai com Deus, tá chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, 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 vem aqui ó, ó O seu jornal na hora do almoço está no ar, balanço geral, apresentação Nicomédias Felício É isso aí, Júnior Massu, é comigo mesmo, não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, e o balanço geral já está no ar com imagens Ah, o vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí, olha só, Ilha dos Araújos, aí sim, hein, Ilha dos Araújos É um bairro grande também, né, Lamonia, a gente fala do Santa Rita aqui, Conjunto C, é, esse é um bairro bitelo, e tem uma audiência sensacional na Ilha dos Araújos Já deu uma volta aí nesse bairro, Lamonia, correndo? De bike também, né, hã? Eu já dei volta correndo, duas voltas eu dava ali, jarão, quando eu tinha 18 anos E hoje? Hoje só de carro, mas se Deus quiser, vou voltar a correr aí, é, obrigado, Ilha dos Araújos, pela audiência Olha o Rio Doce, caudalosamente aí, ó, eita, é, dá uma trégua nessa chuva na cabeceira aí pra nós, gente Nada de enchente, misericórdia, né? É, alô Valadares, estamos no ar Ó, tem também imagens da câmera instalada no prédio aqui da nossa emissora, aqui na Vila Rica, aqui na TV Leste Olha aí, mostrando em perspectiva, Vila Bretas, esse bairro querido, tem um pedacinho também da Vila Rica E ao fundo, à direita, a gente tem um pedacinho também do bairro São Paulo Lá embaixo é o centro, lá embaixão E à esquerda tem um pedacinho do Santo Antônio, do Otinópolis, é, é, é a super câmera instalada aqui na TV Leste A temperatura 29 graus, umidade relativa do ar entre 57 e 97% Nesta edição você vai ver, vem comigo aqui, ó Em Caratinga, mãe e filha ficam presas dentro de agência bancária O que será que aconteceu? Vamos repercutir isso aqui No Vale do Aço, dois homens foram baleados nas costas em Coronel Fabriciano, né? Vamos falar disso aqui Em Aimores, homem é preso com 124 pedras de craque E as notícias não param por aí Tem esporte no Egeo, lá, Monier Falando lá do evento do Catar, chamado Copa do Mundo Todo mundo goleando, né? As favoritas, né? Não teve zebra? Não, teve zebra sim, ué Marrocos? Marrocos eliminou quem? Alô Espanha? Fazer o que, né? Vai com Deus Entretenimento tem sua participação pelo WhatsApp 99111443 Tô esperando sua mensagem Manda pra gente ler aqui no telão do BG Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E é você que nos segue no novo É no Instagram Eu faço só novo Instagram, né? Já tem um ano que é novo É Instagram Arroba TV Leste do F E no meu, pessoal Arroba Nicomécio Feliz Você manda o meu link do meu Instagram Pra as pessoas da sua família me seguirem lá Hoje eu tô querendo Eu amanheci com vontade de subir uns 100 seguidores, lá, Monier É, me deu uma vontade Tô sentindo isso no coração É Vem comigo que tem informação no ar É, me deu uma vontade